Tá colecionando filme, então para tudo fica aqui comigo, meu nome é Léo Tomás e este é o canal Cinema No Estojo, hoje com um recadinho rápido. Gente, aconteceu uma imprevista essa semana, tá? Infelizmente a maratona do DVD vai ter que ser adiada pra semana que vem, tá? Os vídeos que eu tinha feito pra essa semana, eu não sei o que aconteceu, eles simplesmente sumiram, desapareceram, tentei recuperar, não deu pra recuperar. E eu também dei mole, porque eu deveria ter deixado já programado ali na fila do YouTube, né? Pra eles irem sendo postados automaticamente durante a semana, infelizmente eu não fiz isso. E por conta do ocorrido, infelizmente, essa semana eu vou ter que adiar a maratona do DVD, que seria a última semana. Então galera, por conta disso, a maratona do DVD fica adiada essa semana, tá? Essa semana não vai ter vídeo, porém na próxima segunda-feira, seis e meia da tarde, em ponto, começa a última semana da maratona do DVD. Tá combinado? Então próxima segunda, nem sei que dia é a próxima segunda-feira, deixa eu ver aqui no calendário, peraí. É dia 12, 12 de julho. Então próxima segunda-feira, 12 de julho, não percam a última semana da maratona do DVD. Combinado? Então até a próxima segunda, a velhão falou, saurações! Tchau, tchau!